Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Mais um vídeo de novidades pra vocês. Dessa vez eu comecei o vídeo maquiada, né, gente? Porque ultimamente eu ando começando o vídeo de cara limpa. Mas tem uma razão pra isso, tá? Não se acostumem. Que é porque eu gravei um vídeo testando aí os lançamentos da Mahave. Gente, eu trabalhei na Mahave, na Beauty Fair, eu dei três workshops lá pra eles. E eu tive a oportunidade de testar já todos esses produtos lá na feira. Só que eu queria testar em mim também, né? E vou contar pra vocês. Tá cheio de novidades. Cheio, é muito o lançamento. Alguns deles ainda não estão disponíveis pra venda. Então eu não tenho aqui comigo, mas tem muitas paletas aí por vir. Tem um primer maravilhoso. Vou deixar pra falar sobre isso depois, tá, gente? Vou falar sobre o que tem já. Então dessas novidades que a Mahave acabou de lançar, eu vou mostrar o que eu tenho aqui comigo. Vou fazer swatch essas coisas. E aí os produtos em ação vocês podem conferir no próximo vídeo. No anterior ou no próximo, que eu vou postar seguidamente os dois. E eu deixo o link aqui na descrição, caso eu já tenha postado, pra vocês conferirem a make, tudo que eu usei aqui, como é que foi que eu fiz. E nesse aqui eu vou dar a prioridade pra falar sobre os produtos. Eu vou começar por esse daqui, o Fluido Derma Plus. Esse produtinho aqui, ele é pra usar para tratamento da pele mesmo, tá? Ele é um pré-maquiagem, embora eu use depois a maquiagem, porque quem é que vai falar pra mim que eu não posso usar? Eu uso e pronto. Usei. Acabou. Brincadeira, Mahave. Tipo, ele é um Fluido Derma, gente, que ele resgata a pele. Vou dizer aqui tudo que ele promete. Ele é uso tópico facial, ele é pra uso diário, ele é pra todos os tipos de pele. Ele é um hidratante, ele é um reparador, ele é antioxidante, ele é anti-sinais, anti-poluição e óleo free. Ele não tem óleo. Então esse aqui, gente, ele é um fluido pra tratamento mesmo, pra você espirrar todos os dias, depois que você tomar banho com a pele limpa, ou antes da maquiagem. Quando você quiser, óbvio que eu fiz essa brincadeira aqui de aplicar depois da maquiagem, mas como eu já estou com produtos no rosto, ele não vai fazer o efeito que ele deveria fazer. Mas ele vai manter a nossa pele hidratada e o mais importante, ele tem anti-idade. Ele é anti-sinais e anti-poluição. Então ele vai, além de proteger a tua pele, ele também vai tratar a pele. E olha, gente, vou dizer pra vocês que faz diferença sim, tá? Tô muito feliz que as marcas nacionais estão investindo em produtos de tratamento pra pele. Principalmente eu, que sou a maluca de cuidados com a pele, mas tô aguardando os dos olhos, viu, Mahave? Ó. Ó. Ainda não foi dessa vez que ela lançou a base, mas eu tive a oportunidade de experimentar os testers lá, tá? Não vou falar nada sobre o assunto, apenas vou deixar, sim, a nuvem. Aguardem. Mas ela lançou aí três pós translúcidos, tá? Sendo que um deles é o pó banana, que é aquele com fundinho amarelinho, que ele é bem amarelinho, mas esse pó aqui, gente, eu não usei na maquiagem que eu fiz, porque eu aconselho, assim, peles mais morenas a negras usar, porque ele vai deixar aqui o acabamento bem bonito. E já pra minha cor, assim, pra mais clara, eu aconselho usar essa cor que eles fizeram aqui, que é o rosado, que já é aquele mais transparentezinho. O nome dele é rosadinho, gente, porque na cor ele aparece, assim, rosado. Mas ele é totalmente translúcido, ele não adiciona cor. E ele é tão fino, gente, tão fino, assim, que, nossa, eu acho que nunca na minha vida eu vi um pó tão fino. Eu sei que a Mahave já tem esse aqui, ó, que o meu eu tô até com vergonha de mostrar. Tô com vergonha nada, gente. Eu uso mesmo, então, só pra vocês verem o estado do meu Smooth, que foi o último pó lançamento deles. A diferença dos dois é que esse Smooth aqui, ele tem cobertura. Ele é tão fininho, eu acho que o translúcido dele é um pouquinho mais fininho, o que é o certo, né, já que ele é translúcido, então, quanto mais fino, mais translúcido fica. Só que esse aqui, apesar de fininho, ele tem cobertura. Maravilhoso, é um dos meus pós favoritos, assim, do momento, sabe? Esse Smooth. Mas esse aqui, que é o translúcido, ele não adiciona cor. Então, a diferença dos dois é que esse aqui é solto, não adiciona cor, e o Smooth, ele adiciona cor, tá? O diferencial desses pós translúcidos é que a terceira cor, gente, que é a chocolate, é o translúcido solto pra peles negras. Eu já tinha visto pó translúcido compactado, inclusive da Mahave, por sinal, né, pra peles negras, mas eu nunca tinha visto, assim, pó solto. Se existe, gente, eu desconheço, mas eu achei maravilhoso esse pó, achei maravilhoso mesmo. Então, tá aí, gente, novidades pra peles negras, se joguem. Aliás, eu tô louca pra experimentar ele como contorno, mas em pele negra ele vai ficar maravilhoso, tá? Pó da noiva já tem no mercado, eu acho que é um dos maiores sucessos da Mahave, porque nacional, assim, eu nunca vi uma coisa tão linda, que brilha tanto, assim, maravilhosa. Até antes da feira eram cinco cores, tá? Que eu já mostrei as cinco cores aqui no canal. Tem uma playlist aqui só da Mahave no canal, então vocês podem conferir. Mas ela tirou uma das cores, que era aquele rosinha madrinha, e ela incluiu mais quatro cores. No entanto, assim, eu só tenho duas aqui comigo, mas as próximas duas já estão chegando aqui. Na próxima semana eu prometo mostrar pra vocês tanto em vídeo quanto no Instagram também, tá? Mas as duas que eu tenho aqui comigo, que são as duas maravilhosas, essa daqui, essa eu usei aqui no meu olho. As duas eu usei no olho, mas essa eu usei na pálpebra mesmo, que é a cor Ela Disse Sim. Gente, eu queria muito, muito, muito que a câmera fizesse justiça ao brilho disso aqui. Como eu não sei se ela vai fazer, eu já vou me prevenir, já vou pegar aqui o meu celular, e eu vou fazer um take aqui, gente, com o celular, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É disso aqui que eu tô falando. Eu vou colocar aqui pra vocês olharem. É desse brilho. Isso aqui não é jogo de luz, não, gente. Ele realmente brilha muito. Brilha desse jeito aqui que vocês estão vendo, gente. Então, essa cor mais douradinha aqui que vocês estão vendo é a Dourado Aliança, e essa daqui mais esbranquiçadinha, que ela tem reflexos tanto prateados como dourados, é a cor Ela Disse Sim. E mesmo eu fazendo take com o celular, gente, ainda digo pra vocês que a luz não tá fazendo 100% de justiça, porque é muito brilho, é muito maravilhoso isso. É muito maravilhoso. E isso é porque eu tô usando ele sem primer, gente. Vocês querem ver com primer? Pronto, gente, com primer aqui pra vocês conferirem. Olha só que coisa linda. Linda, 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 linda. E nos dedos pra vocês terem uma noção. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Tipo, sem palavras, pra esse pó da noiva. Ele é o meu queridinho mesmo. Se deixa, eu uso em todas as maquiagens. Aqui nos olhos eu não apliquei primer, mas imagina se eu tivesse aplicado como é que isso aqui estaria. Então, brilha muito mesmo. E não é só de você usar nos olhos, é de você usar como iluminador mesmo. Eu usei o Dourado Aliança aqui como iluminador, só que eu usei com um pouquinho de moderação, né? Pra eu não ficar tão brilhante, mas usei. Serve pra aplicar onde vocês quiserem. Eu tô apaixonada. Tudo maravilhoso. Agora vamos para o próximo lançamento, gente. Mahave agora tem pastinha para sobrancelhas, gente. São três tons de pastinha pra sobrancelha, tá? Número 1, número 2 e número 3. Número 2 é essa. E a número 3, eu tô usando a número 2. Só que assim, o diferencial dessa pastinha, gente, é que ela tem óleo de rícino. E óleo de rícino serve justamente para tratar as sobrancelhas. Mas eu tô amando que a Mahave, além de fazer os produtos, ela também está adicionando tratamento para os produtos, tá? Isso deixou a pomadinha mais macia e ela também é a prova d'água. Ó, fiz o swatch das três cores aqui pra vocês. De baixo pra cima é a número 1, que é aquela corzinha assim mais universal. Aí a do meio é a cor 2, que é a que eu tô usando. Mas eu acho que a cor 3 também dá pra mim tranquilamente. Ela só é um pouco mais escura, um pouco mais acinzentada. Mas elas também são a prova d'água. Obrigada, Mahave, por mais esse lançamento. Os próximos lançamentos, gente, são as novas gels também. Mahave tem aí 12 sombras, já tinha, né? 12 sombras gels no mercado, que são essas daqui, que são aquelas mais gelatinosas, né? Foram seis cores novas que a Mahave lançou. Eu já fiz o swatch das seis aqui no meu braço. Dessa vez eles colocaram cores mais escuras, mais frias. Olha que coisa linda. Essa primeira aqui, ó, de cima pra baixo. Essa primeira aqui é a Black Brown, que o nome dela já diz o que ela é. Ela é um preto meio amarronzado, sabe? Bem bonita. Aí essa segunda aqui, ó, que já é um marrom bem escurão, é a cor Café. Olha que linda. Aí depois vem a cor Marrom. Ó, que é essa aqui, nossa, linda essa. Aí vem a Grape, que é uma das minhas favoritas. Na verdade é Grape Light, tá? Que é um grape um pouquinho mais claro, mas foi uma das minhas favoritas. Linda, tô louca pra usar essa sombra. E tem dois tipos de verde. Esse primeiro verde aqui, que é o verde acinzentado, que é aquele verde mais musgo, né? E tem o verde beija-flor, que foi a minha segunda favorita. Olha que linda. Que é um verde, assim, bem brilhante mesmo. Meu, tô louca, 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 louca pra usar todas essas cores, gente. Ai, meu Deus do céu. E além disso, acho que vocês já devem ter mirado aqui, né? Os Swats, mas a Mahave também lançou delineadores novos, né? Até então ela tem três tipos de delineadores... Tinha, né? Três tipos de delineadores todos pretos. O caneta, o Power Black, que é a prova d'água, e o Black, que era o normal. Agora ela lançou aqui quatro cores de delineadores coloridos. Isso aqui foi minha paixão, gente. Além de ser colorido e que, tipo, tá muito alto usar o delineador colorido, eu usei dois hoje aqui. Ele ainda tem o pincelzinho, olha, muito, 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 muito fininho. Muito fininho mesmo. Eu fiz aqui o delineado grosso só pra vocês poderem ver as cores, mas, gente, é muito, muito, muito fininho. Então eu coloquei aqui por ordem de cor, tá? Essa primeira corzinha aqui é a cor marrom, gente. Ela é um marrom um pouquinho mais quente, assim. Aí tem essa segunda cor aqui, que é a dourado, que, inclusive, eu usei na minha maquiagem de hoje. Ela tá tão linda, gente, tão linda. A terceira, que é uma das minhas favoritas, eu não vejo a hora de usar ela, é a cor damasco. E essa última aqui eu também usei na make de hoje, antes de colocar o dourado. Fiz, assim, os dois delineados, um rente o outro. É a cor vinho, tá? Eu queria dizer que, além dele ter esse aplicador aqui fininho, que eu mostrei pra vocês, muito, 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 muito fininho, ele ainda é resistente à água. Resiste muito, muito, muito à água. Ele não fica brilhante, gente. Quer dizer, ele fica, assim, o necessário. Não é aquele, tipo, aquele delineador que, pelo fato de ele ser a prova d'água, fica bem brilhantão e empelota. Não, ele não faz isso. Ele é bastante resistente mesmo. Eu vou ter dificuldade aqui pra tirar ele, pra mostrar os outros swatches. E ele dura muito. E depois de um tempo que você tá com ele, quando você vai tirar, ele sai como se fosse um filminho, assim. É maravilhoso esse delineador, gente. Eu amei, amei ele de paixão. A próxima novidade da Mahave, que eu quero mostrar pra vocês, gente. Essas daqui eu fiquei muito empolgada pra experimentar, porque a Mahave ainda não tinha. São as primeiras essas, né? São as primeiras seis cores que ela lançou. Das sombras Creme Color. Nossa, fala se não parece aquela coisa gringa, gente. São sombrinhas cremosas, mas que você pode usar pra tudo. Você pode usar ela como sombra sozinha, esfumando, normal. Vocês vão conferir no vídeo que eu usei essa corzinha aqui, a Wine, nos meus olhos hoje. Eu já esfumei ela com um esfumador tranquilamente. Como você pode usar ela sem esfumar, concentrada na pálpebra. Você pode usar ela como base de sombra, sem precisar usar o fixador de sombras, né? Você coloca ela por baixo e coloca uma outra sombra por cima, que foi o que eu fiz hoje. Eu usei ela por baixo. E coloquei o pó da noiva por cima aqui, sem precisar de fixador, porque ela vai te ajudar também. Isso antes dela secar, tá, gente? Porque depois ela seca. Você pode usar como delineador. Você pode usar com tudo, gente. Do jeito que vocês quiserem. A Mahave começou aí com seis cores. Tô com as seis aqui aplicadas. Essa daqui é a Black, que dá pra ser usada como delineador tranquilamente, porque eu usei aqui embaixo, tá? Em cima eu usei o delineador líquido, mas aqui na linha d'água eu usei ela, essa Black. Segunda cor aqui é a Wine, que foi a que eu usei nos meus olhos, que foi uma das minhas paixões, a que eu mais me apaixonei. Essa terceira cor aqui é a Pink, que é esse rosa neon aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, mesmo quem não goste de usar cor, assim, neon, apesar que tá super na moda, você pode usar pra detalhes. Ou como base pra aplicar uma outra cor por cima, porque ele vai te ajudar a fazer a cor de cima pigmentar mais. Ou você pode usar pra detalhes, como o delineador, no cantinho, aqui só na parte de baixo. Você experimenta, que vocês vão ver como fica linda. Essa quarta cor aqui é a Blue, né? Tipo um azul petróleo lindo. A penúltima cor é a Brown, que é o marrom. E a última é a Green, que é a verde. Então, a Rave começou com essas seis cores aqui. Tô doida pra ver um amarelão dessas sombras, porque elas são maravilhosas. É tipo, muito pegada gringa, gente. Muito pegada gringa mesmo. E agora falta fazer a swatch dos batons pra vocês. E a dificuldade de sair, gente. Sério, eu tô esfregando muito forte pra sair. Só porque elas nem secaram, nem chegaram a secar completamente, tá? Mas elas secam, secam muito. E ficam o dia inteiro na pele. Vão por mim. E os últimos lançamentos que eu vou mostrar nesse vídeo, tá, gente? Porque tem muito mais novidade vindo aí. Mas desse vídeo são os últimos. São os Aqua Tint, que são esses Comfort Top Coat. Gente, a Mahave já tinha lançado três, que eu já mostrei em vídeos anteriores pra vocês. Só que ele tinha embalagem, assim, mais verdinha, né? E aí tinham duas cores. Inclusive, são as mesmas que estão se repetindo aqui no começo do swatch. A primeira, que é a Sandy. E a segunda é a Sirena. Que eu falei muito bem desses Top Coats pra vocês, gente. Digamos que foram os glosses, assim, mais confortáveis que eu já usei no lábio em toda a minha vida. Eu mostrei essas duas cores primeiras que se repetiram, né? Só mudaram a cor da embalagem. Esse que tá aqui na minha boca, gente, ele já saiu o brilho. Porque já faz umas duas horas que eu tô com batom. Mas o interessante desse Top Coat é isso. É que o brilho pode sair, mas a cor fica. Essa cor que eu tô usando aqui é a Grape. Essa última aqui, ó. Que tá no swatch. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui na parte de baixo, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como ela fica quando você aplica. Quando você aplica, assim, logo de cara, ela fica com o maior brilho de gloss. Mas eu juro pra vocês que ela não fica com textura de gloss na boca. Tipo, fica com uma textura maravilhosa, assim. Muito, muito, muito confortável. O nome dela é muito verdadeiro. E aí, depois de um tempo que você tá com ela na boca, quando esse brilho vai saindo, quando esse brilho vai indo embora, a corzinha vai ficando embaixo, entendeu? Que foi o que aconteceu com a minha. Então, tem essa aqui que é a Grape, que foi a última que eu apliquei. Essa terceira aqui, depois do Sirena, é a Rosé, que é a mais rosadinha de todas. Aí, depois vem essa aqui, a Amêndoa, que é a mais marronzinha. Aí, depois vem a cor Amora, que ela é a mais escura, assim, antes do Grape, que é a que eu tô usando. Que ela é bem bonita. E essa penúltima aqui, é aquela que eu me apaixonei primeiro, que é a Rosé Malva. Essa daqui que não sai da minha bolsa, gente. De tão linda. Tô muito apaixonada por esses batons, glosses, top coat, aqua tint, comfort coat, top coat. O que vocês quiserem chamar? A única coisa que eu digo pra vocês, é que vocês precisam experimentar. Porque é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. O lábio fica hidratado o dia inteiro, gente. Eu juro pra vocês, experimentem, que vocês não vão se arrepender. Primeira a Mahave ganhou nos Comfort Matte, quando ela lançou. Que dos meus nacionais, são os meus favoritos, assim. E agora, ela ganhou nesses daqui. Que pra mim, são tudo que há de mais lindo na face da Terra, gente. Então, por hora, esses são os lançamentos da Mahave. Me conta aqui nos comentários, qual deles que vocês estão mais ansiosas pra testar, e o que mais vocês querem ver, tá? Porque eu fiz essa make aqui, meio monocromática, usando os tons mais escuros. Mas tem muita cor, e tem muito produto aqui. Tem muita make que dá pra sair daqui, com essas novidades, gente. Então, me deixa aqui nos comentários, o que vocês mais querem ver. porque teremos mais vídeos em breve com esses lançamentos da Mahave. Mahave, mais uma vez, ó, tô impressionada. A qualidade de vocês é qualidade gringa excelente. Não é à toa que eu sou parceiraça da marca, assim, gosto muito de vocês, mesmo. E tamo junto. Fico feliz de ter meu dedinho aqui no meio. É, gente, tenho meu dedinho aqui, então podem comprar, porque eu meti meu bedelho aqui nesses lançamentos antes de lançar. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Vocês me ajudam bastante na divulgação e na propagação do vídeo. E me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre lá conversando, batendo papinho, fofocando com vocês lá nas redes sociais, tá? Meu Instagram mudou agora, é arroba Sandra Pinato. E eu tenho também o segundo Instagram, que é o Sandra Pinato, é o arroba Sandra Pinato Resenha. Me sigam lá pelos dois, gente. Os links vão estar todos aqui na descrição. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus. Um beijãozão enorme pra vocês